Em Cláudio, este pátio é o único credenciado pela Polícia Civil para receber veículos apreendidos. Atualmente, são 540 entre carros e motos, número maior que a capacidade do local. A legislação exige 30% da área coberta. Então, a área coberta está toda já preenchida. Então, o carro fica no sol, na chuva, por falta de vagas. Então, o certo seria de seis em seis meses o leilão. Desde o início do ano, a TV Alterosa acompanha a situação deste outro pátio, também em Cláudio. A dona do local não renovou o contrato com a Polícia Civil em 2010. E mesmo assim, os 70 veículos ainda não foram retirados. Eu procurei o nosso delegado na época, fui no fórum, fui no Ministério Público, mas todo mundo alega que ninguém pode fazer nada. A situação dos pátios com veículos apreendidos preocupa a Polícia Civil em Cláudio. Com apenas um local credenciado, falta espaço para tanta demanda. A solução para o problema seria a realização de leilões, mas o processo é muito demorado. Porque ele demanda uma certa cautela. Os veículos têm que passar sob uma vistoria, têm que fazer uma análise da situação de cada veículo para verificar se o veículo está vinculado a um processo criminal, se está vinculado a uma infração administrativa. E isso demanda um pouco mais de cautela e de tempo. Nenhum dos veículos que estão no pátio descredenciado há seis anos foi incluído no último leilão que aconteceu em abril. A Polícia Civil tenta resolver esse problema. No mês de setembro já foi nomeada uma segunda comissão para a realização de um outro leilão. E nesse leilão serão incluídos os veículos do pátio descredenciado, que é o da Marta, e do pátio credenciado. E nós já estamos estudando a possibilidade de proceder o encaminhamento dos veículos que estão no pátio da Marta para um outro pátio credenciado até a realização do leilão. Sem saber o que vai ser feito com os veículos apreendidos, que continuam em pátios descredenciados, Antônio, dono do único local conveniado à Polícia Civil, tem medo de que eles tenham que ser trazidos para cá. Não tem condições de falta de espaço, a não ser que a gente abrime um novo espaço. Nós temos que fazer um novo pátio para trazer, porque são muitos veículos do outro pátio que não é credenciado e isso dificulta muito, é complicado. Não tem condições, o nosso pátio não tem condições de receber os outros veículos. Marta, que não recebe nem um centavo para guardar os carros, desde que rompeu o contrato com a polícia, não aguenta mais esperar por uma solução. Eu reivindico a retirada dos veículos do lote, né? Porque se não retirar, eu não posso fazer nada e ninguém faz nada. A polícia diz que em breve outro leilão deve ser feito em Cláudio, para pelo menos amenizar o problema. Acreditamos que no próximo ano, até meados de 2017, possa estar sendo realizado esse segundo leilão.